Aê, esse daí é o canal hit do Flux O canal no meio do Mandelaio Esse é o Didi Furie, sucesso com a mulherada Aê, 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 aê Bota, 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 bota Ele tá me machucando e puando uma piroca Bota, 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 bota Bota, 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 bota E puando uma piroca Bota, 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 bota E puando uma piroca Chupa, chupa, lambe, lambe A piroca devagar Chupa, 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 chupa A piroca devagar A piroca devagar Se você quer putaria A hora é essa Vou tacar, 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 minha pereleca Bota, 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 bota na sussota Bota, 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 bota na sussota Fica de quatro que o pau te pega, sossega Tesce, desce, 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 desce de perna aberta Desce, desce, bem na beta Desce, desce, bem na beta Vota cá, tá cá, tá cá, tá cá, minha perereca Vota cá, tá cá, tá cá, minha perereca Esse é o Didi Furry, sucesso com a mulherada Ele tá me machucando e pondo a piroca Chupa, chupa, lambe, lambe, a piroca devagar Se você quer putaria, a hora é essa Vota cá, tá cá, tá cá, tá cá, tá cá, minha perereca Vota cá, tá cá, tá cá, tá cá, minha perereca Vota cá, tá cá, tá cá, tá cá, minha perereca Desce, desce, põe na beta Volta cá, tacá, 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 minha perereca Volta cá, tacá, tacá, minha perereca Volta cá, tacá, 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 minha perereca Volta cá, tacá, tacá, minha perereca Esse é o Didi Fury, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada